Música Bom gente, estou aqui para falar um pouquinho sobre o curso de processos gerenciais. O pessoal que está aí afim de fazer um curso onde ele busque uma qualificação profissional para a área de gestão, para o ambiente empresarial, para o segmento de mercado. É um curso ofertado na modalidade à distância, então a gente tenta atender aquele cara que não tem aquela condição de frequentar o campus para assistir aulas. Nós temos um corpo docente forte, estruturado, que é o mesmo corpo docente que atua nos cursos presenciais. Algumas facilidades, flexibilidade de horário, flexibilidade de custos, custos bem mais acessíveis. Então, para quem está procurando aí uma formação de curto prazo, com foco no mercado, com foco na área de gestão, vem para o curso de processos gerenciais aí que vai encontrar um negócio bacana aqui. Obrigado. 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 Obrigado.